Olá pessoal, vamos falar com todos aí do município de São Felipe, das cidades e vizinhas de todo o Brasil, de toda a Bahia. Neste momento, gostaria de nos reforçar a importância de nós travar esta campanha contra esse vírus que vem aí destruindo o nosso país e querendo dizer a cada um de vocês que esse vírus, quem tem a maior possibilidade de combater ele, somos nós. Somos nós encarar essa realidade com muita seriedade e se isolar, ficar dentro das nossas casas, sair das ruas. Fizemos uma reunião aí no domingo e tomamos algumas decisões, mas levamos a proposta para o executivo e foi decretado algumas situações de fechar o comércio, de fechar a circulação de gente vindo de fora para dentro do nosso município. Então, meu povo, a coisa é séria. Vamos encarar isso com sinceridade, dentro da realidade. E vamos fazer essa campanha, vamos todos ficar em casa. Quem vai fazer o vírus ter uma proporção maior ou menor somos nós. Se nós evitarmos neste momento de estar na rua, de estar fazendo aglomeração de pessoas, de estar circulando para outras cidades, nós vamos vencer esse vírus. Com a força do Divino Espírito Santo, nós vamos vencer. E essa pandemia não se espalhar no nosso município. Então, eu peço a todos, meus amigos, povo do município de São Filipe, se mantém em casa, faça isolamento social, procure atividade em casa com suas famílias, para brincar, para se divertir, para passar o dia, mas não vão para a rua. Fique em casa. Este momento é muito importante que todos se permaneçam em casa. E assim, nós vamos vencer e nossa cidade não vai passar por nenhum tipo de pânico. Que Deus abençoe a todos, com muita saúde e com muita fé no coração de todos, para que nós possamos ter dias melhores, em nome da glória do Senhor Jesus Cristo.